Ó, debater o suficiente pelo mundo procurando o meio de vida, mas como de fato arranjou foi dinheiro os incestos vendidos, mas quando a sorte não cai, teres isso é perdido. Suplicando a pobre mãe, a meu Deus celestial, retornar meu pobre filho que peça jovial, destrava a sorte que parte meu coração maternal. Em São Paulo o empregou ajudando já dinheiro, embora fosse menino, porém juntasse o dinheiro, mas com sete anos no bar, partiu para o estrangeiro. Só faltava duas léguas para a casa onde nasceu, teve sede, filho de água, a senhora lhe deu. Era Josina, sua irmã e Vicente o conheceu. Josina, disse senhor, diga isso novamente, porque a sua conversa mostra que somos parentes, os nomes dos seus pais, diga-lhe primeiramente. Ele apertou a mão dela e depois lhe deu dois anéis, também lhe gratificou com quatro contos de réis e disse para os nossos pais que eu já separei mais dez. E você é a Neuza que riu? Não, vou finalizar, porque eu esqueci um pouco. Vou beber agora a saideira.